Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conheça Bióicos, onde apresentamos mais a fundo o Instituto para vocês. Hoje vamos falar sobre o nosso curso presencial, Tartarugas Marinhas, Biologia, Ecologia e Conservação. Esse curso é para todos, principalmente os interessados e curiosos pelas tartarugas marinhas. Através dele vocês vão adquirir muitos conhecimentos, por exemplo, quantas espécies de tartarugas existem, como identificá-las, quais suas ameaças, como é o trabalho com esses animais. Tudo isso e muito mais vocês podem aprender no nosso curso presencial. A próxima turma já tem data marcada, 25 e 26 de março. As aulas são ministradas pelo professor Marcos Farah. Especialista na área e com ampla experiência. No curso está incluso aulas teóricas e práticas, visita ao Projeto Tamar, dicas de estágios e trabalhos. Além disso, tem certificação, e-book, sorteios durante o curso e hospedagem com café da manhã. O curso tem duração de dois dias, no sábado e no domingo, e ocorre no litoral norte de São Paulo, em Ubatuba, em pousada parceira. E aí, se interessou, dê acesso a isso e muito mais no nosso site, bioicos.org.br. Por lá você poderá acessar todas as informações e já garantir a sua vaga para a nossa próxima turma. Ve aí?